Um teste coletivo nunca tem vencedores, seja a categoria que for, mas pode ter ganhadores. Foi este o caso de Filipe Drogovic, que saiu dos três dias de teste da Fórmula 2 em Barcelona como o dono do melhor tempo. Filipe está aqui conosco e vai nos contar, tim-tim por tim-tim, como foram esses três dias na pista espanhola. Bem-vindo, Filipe. Olá, Lito. Olá a todos. Muito obrigado mais uma vez por ter a oportunidade de bater um contato com você. Sim, os testes foram extremamente positivos para mim e para a equipe. Consegui me adaptar um pouco mais ao carro agora, especialmente porque foi a primeira vez que eu guiei o carro da nova equipe, da Univirtuose, em uma pista que não fosse no Bahrein. Até então, a gente só tinha corrido e treinado no Bahrein. Mas foi muito positivo. O foco principal do teste era realmente terminar de entender os pneus duros, que foi um dos pneus que eles modificaram para 2021, e entender do zero o pneu médio, que foi o segundo que eles modificaram para 2021. Então, nós tínhamos esses dois compostos e o fator principal do teste realmente era tentar entender esse pneu médio. E eu acho que a gente recolheu bons dados, eu consegui entender muito bem, tanto é que esse tempo que eu fiz, que acabou sendo o melhor tempo, foi um pneu médio e a gente teve um resultado muito positivo com isso, e aqui está bem contente com o resultado. Realmente, você nunca esteve tão bem na categoria. No primeiro dia, você obteve o segundo melhor tempo do dia inteiro. No segundo dia, você obteve o terceiro melhor tempo. E fechou no terceiro dia com o primeiro tempo, e foi o único piloto a baixar de 1,28. Você virou 1,27 e 9. Onde está esse ganho? Você se integrando mais à equipe, se integrando melhor ao carro, ou há também uma progressão na parte do carro, na evolução do carro? Olha, Lito, eu acho que são vários fatores. Começando já com o meu entrosamento com a equipe, eu me senti muito mais em casa agora, depois desse treino. Eu acho que o baque que eu levei logo na primeira etapa do ano não foi legal para mim, mas acho que me ajudou realmente a entender as coisas e ver o que eu estava fazendo de errado na equipe. E agora eu consegui... Eu fui para a equipe, fiz banco agora, tudo de novo. Tudo que a gente não pôde fazer antes, por causa do Covid e tudo mais, eu fiz agora. Então, meio que o ano está começando agora, para mim, de novo. E eu realmente me senti muito mais em casa agora com a equipe nesse teste. Muito mais confortável com o carro também, por ganhar uma segunda pista com o carro. E é uma pista que eu gosto muito. No passado eu tive resultados muito bons em Barcelona. E eu acho que também consegui me adaptar muito bem ao pneu. Acho que são vários fatores que realmente ajudam essa adaptação. E que no final das contas, o que faz trazer tempo, né? Realmente você ser rápido, é você estar confortável com a equipe e conseguir desenvolver junto. E é isso que eu realmente consegui fazer. e acho que me senti muito mais em casa nessa vez. Falar sobre evolução em termos de performance, como se diz, em termos de tempo de uma volta, prova de classificação, seria chovendo molhado. Você fez esse tempo, só pode ter sido nessa condição. Mas em termos de simulação de corrida, você também sentiu uma evolução tão marcante? Sim, não tão marcante, mas eu acho que a gente conseguiu evoluir sim. Eu já disse para várias pessoas, é o nosso ponto menos forte, digamos assim, né? Realmente o ritmo de corrida. É um carro extremamente bom em corrida, mas eu acho que não chegaria aos primeiros do nosso carro de classificação, né? O nosso carro de classificação sempre foi extremamente bom. E é o que a gente focou esse treino realmente, era tentar melhorar no limite do possível com esses novos pneus médios para classificação. E tentar melhorar o nosso carro de corrida, né? Seja com ambos os pneus. E eu acho que a gente teve um bom resultado com isso, tentando entender os pneus. Cada vez que eles mudam esses pneus, um eixo que sofre mais, né? Ano passado a gente sofria mais com os traseiros, agora a gente está sofrendo mais com os dianteiros. E isso a gente tem que ajustar cada final de semana e para cada pneu também, né? Mas eu acho que teve bons resultados. Eu acho que a gente teve bons resultados em recolher dados realmente para a gente conseguir trabalhar nisso, mas no teste a gente já conseguiu ter melhoras, né? A gente vai testando várias coisas e fazendo várias simulações de corridas. E as últimas simulações de corridas que eu fiz no último dia foram muito positivas. A gente limitou bastante o desgaste de pneu que logo nas primeiras que a gente fez nesse teste aí, digamos que a gente não estava muito bem. Mas a gente acabou que achou um bom setup, entendeu bem o pneu e eu sei realmente o que eu preciso fazer para limitar o desgaste dos pneus e estou me sentindo bem confiante para as próximas. O que causou estranheza, Felipe, foi o seu desempenho positivo comparado ao do seu companheiro de equipe, Guan Yu Zhu, que é líder do campeonato, piloto que venceu corrida já nesse ano, quer dizer, um piloto que despontou muito bem. Chegando em Barcelona, as coisas não foram tão positivas para o piloto chinês. Vejamos aqui, primeiro dia, primeiro turno, você foi segundo, ele foi sexto. Segundo turno, você foi décimo, ele foi décimo oitavo a três segundos do seu tempo. No segundo dia, você foi terceiro, ele foi décimo segundo, no turno da manhã. No turno da tarde, você foi quinto, ele foi décimo sétimo a quatro segundos e meio. No terceiro dia, você foi primeiro, no turno da manhã, ele foi décimo, e no segundo turno, décimo sexto e décimo nove. No final dos treinos, os melhores tempos de cada um, você ficou com um vinte e sete novecentos e quarenta e cinco, ele ficou com um vinte e oito setecentos e cinquenta e cinco, uma diferença de oitocentos e dez milésimos de segundo a seu favor. Está claro que quando tem diferenças tão grandes, três, quatro segundos, um piloto deve estar com menos combustível e o outro mais carregado de combustível. Quer dizer, a equipe seguindo dois caminhos diferentes para adquirir o maior número possível de informações. Isso só aconteceu, essa diferença tão grande, em dois de seis turnos. Nos outros quatro, não há, pelo menos assim, olhando a tabela, uma explicação tão lógica. Você sabe dizer o que aconteceu? Eu acho que ele começou o teste bem. No primeiro dia, a nossa diferença nas voltas rápidas, no caso, foi de um décimo, se não me engano. No segundo dia, ele pegou um pouco de tanto na volta rápida dele, que eu acho que acabou sendo quatro décimos mais lento que eu, mas realmente estava bem. No último dia, que foi realmente o dia que todo mundo focou, a classificação, todo mundo colocou um jogo de pneu duro, manhã, novo, e depois um jogo médio, novo também. E no primeiro jogo de pneu, ele ficou perto de mim, um décimo, se não me engano. No segundo, ele realmente não conseguiu guiar bem com o carro, não sei se não conseguiu esquentar os pneus da maneira certa ou não, não sei. E acabou ficando com essa distância e realmente sem tráfego também. Então, eu acho que foi realmente algumas coisas que aconteceram com ele no primeiro dia, mas no último dia realmente não conseguiu ter a performance ideal. Simulações de corrida, ele estava bem, sim, mas realmente essas voltas de classificação, que realmente é o que mostra nos resultados de todo mundo, ele não conseguiu mostrar tudo do carro. Isso pode causar alguma queda de prestígio dele dentro da equipe? Quer dizer, não exatamente de prestígio, mas ser menos ouvido pelos engenheiros? É, isso depende de cada engenheiro como que vai tratar isso, né? Mas não, eu acho que ele é um bom piloto, está liderando o campeonato no momento, mas ali, numa pista que... Eu acho que eu gosto muito também, né? Eu acho que qualquer engenheiro for julgar esse resultado, também vai pegar em consideração se o piloto gosta da pista ou não, se ele realmente foi bem nos anos anteriores ou não. E todo mundo dá para ver aqui, acho que ano passado eu tive ótimos resultados ali. Então, pode ser uma coisa que nessa pista eu consegui extrair muito mais do que ele. e sim, ali eu tive, eu acho que foi uma das coisas que me ajudou a realmente acabar de entrosar com a equipe, né? Realmente a equipe viu que eu estava extraindo o máximo do carro e isso é muito bom, isso traz um pouco da tensão para mim. Mas, afinal das contas, onde importa mesmo agora é voltando para Mônaco e lá acho que todo mundo começa do zero de novo. E por falar em Mônaco, o que você espera dessa pista? Você já correu em pista de rua, Felipe? Já, corri uma vez, somente em Macau. Macau é basicamente uma reta de dois, sei lá, dois quilômetros e meio, se não me engano, e depois todo um miolinho extremamente travado, mais travado que em Mônaco ainda. tem uma parte rápida, mas o principal de Macau é que tem muito bump, muito rápido. Então, a maioria dos pilotos que guiaram em Mônaco e Macau dizem que Macau é dez vezes mais complicado de guiar e dar realmente aquele frio na barriga. E sim, tanto é que a primeira vez que eu guiei em Macau, a primeira volta que eu dei lá era basicamente caramba, vou ter que passar aqui, né? E dar aquele frio na barriga. Mas, para Mônaco eu estou bem confiante também. Estou fazendo o simulador, estou tentando aprender o máximo da pista. Até voltei agora de Barcelona de carro, né? Eu fui de carro para Barcelona para o teste, parei em Mônaco, dei uma volta de carro em Mônaco. Parei o carro, dei uma volta até a pista, então já estou estudando o máximo possível. Então, estou fazendo tudo que eu posso para chegar ao mais preparado possível. E já deu para aprender alguma coisa nessas voltas de carro e a pé que você deu em Mônaco? Algumas coisas você consegue ver na pista, né? Zebras, como elas são e tudo mais. Acho que aprender, aprender mesmo, você consegue ver por vídeo no YouTube, em onboard, em vídeo das corridas, e também os dados dos engenheiros. mas eu acho que essa volta na pista foi mais por curiosidade, realmente, para ver como são as zebras de perto, como é o asfalto, se eles recaparam ou não para esse ano também, que é uma coisa que todos eles estão mexendo em Mônaco. Alguma coisa aprendida em Barcelona que se aplique a Mônaco? Nada de específico, mas uma coisa que ajuda muito é realmente esse entrosamento com a equipe e eu me sentir mais em casa, seja com a equipe, seja com o carro. Eu acho que pista de rua é um tipo de corrida que você tem que estar confiante com o carro, seja o que for, realmente, porque qualquer rinho todo mundo já sabe onde que vai acabar e eu acho que realmente a confiança do piloto no carro é realmente 90% do caminhonado ali. E eu fiquei muito confiante com o carro em Barcelona, eu gostei muito de como é o carro pelo menos em outra pista, então eu só tinha na norma aí e achei, fiquei muito confortável, acho que isso é o mais importante, toda vez que eu saia para a pista sabia o que o carro ia fazer, sabia guiar, sabia brincar com o carro, isso é muito importante para as pistas de rua. Agora você vai ter um bom período aí de trabalho para adaptação à Mônaco, vamos ver o que você consegue tirar de lá, mas uma coisa já é muito positiva, se seu carro é super competitivo, super eficiente em provas de classificação, Mônaco é uma corrida que se decide principalmente na prova de classificação. Sim, é extremamente importante a classificação em Mônaco e realmente isso que a gente vai estar focando 100% para lá, lógico, cada pista de rua é diferente ainda, então não quer dizer que o carro esteja 100% lá também, eu também não, mas vou fazer de tudo para que eu cheguei lá o mais preparado possível realmente e conseguir extrair o máximo do carro. Então tá bom, Felipe, estamos na torcida aqui e a gente volta a conversar depois de Mônaco. Valeu, muito obrigado, um abração.